Olá pessoal, vou mostrar aqui o funcionamento de um aplicativo aqui, de um programa, que é o FreeDV. Ele funciona em qualquer equipamento, você tem que montar uma interface de áudio. Eu vou abaixar aqui, o pessoal batendo papo, e eu não preciso do PTT, vou tirar o PTT. Aqui no computador, eu vou abrir, aqui ó, FreeDV. Com esse programa aqui, eu transformo qualquer rádio analógico em digital. Aí. Vou passar pra analógico, ó. 44 mil, deu 1.1. Coloquei 146 mil, deu 1.1. Coloquei 148 mil, 1.1, cara. Vou ver, foi. Só aqui. Olha que legal. Se eu quiser transformar o equipamento em digital, é só clicar ali, ó. Pronto, já parou de receber, o rádio se tornou digital. Quer falar em analógico? Analógico. Vamos ver. Vamos ver. Achar a frequência aqui. 4, 4, é o pessoal chamando. 4, 4, 450. Vamos ver. Vamos ver se vai sair ali. Vou falar no HT. Olá, olá, olá. Aí. Agora eu vou transmitir pro HT aqui. Vamos ver, ó. Ah, cadê o... PTT. Aí. Olá. Olá. Aí, ó. Tá saindo aqui, ó. Tá saindo aqui, ó. Tá saindo aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo? Então, se eu tirar aqui, ó, PTT, vou passar para analógico liminei a potência ou para analógico não para digital, desculpa está em digital deixa eu encostar ele aqui o HT difícil fazer as coisas com a mão só olha o barulho que faz está digital então esse programa aqui você pode colocar no rádio da face cidadão o que você achar melhor qualquer equipamento analógico comum, você coloca o cabo monta interface de dados se você não souber tem o pessoal lá o amigo da Ribicabos que monta também deixa configuradinho você vai abrir esse programa aqui vai fazer a configuração da sua placa de som que aqui vai ter ali do rádio para o computador então o meu é USB do rádio para o computador na parte de baixo isso em recepção do computador para a saída de áudio do PC alto-falante aí você vem aqui aplicar transmissão a mesma coisa é o inverso você vai cruzar as informações é um X você fala pelo microfone o computador manda para a entrada de áudio do rádio o que sai de lá a saída de áudio de lá passa pelo computador e sai nas caixas de som aqui entendeu então lá é do microfone para o computador ele está é microfone externo que é esse aqui ó é microfone baratinho não precisa de segredo não e aqui ó vai estar de do computador para o rádio tá olha lá alto-falante USB que o 7100 trabalha com cabo USB aplicar pronto está feita a configuração aqui tem que fechar aqui configuração do PTT o meu aqui eu coloquei o modelo do rádio porque é por CAD se você não tiver você vê a porta do seu rádio monta aí do seu jeito né com 4 com 5 com 2 3 aí você vai ter que achar ela instala o meu como é porta virtual da com 39 beleza é por aí que vai dar o TX no rádio aqui essa é o de áudio tá no caso desse meu rádio quando não faz isso aqui quando não faz isso aqui quando não faz isso aqui que você usa os pininhos esses aqui ó certo aí vai ficar só essa porta aqui ó porta serial aí no caso é com 4 do meu aqui o seu vai dar outra porta mas a definição é essa mais ou menos você vai fazer o teste de TX aplicar e salvar bom beleza a hora de usar é só vir aqui abre o programa start pronto tá recebendo vamos voltar lá no pessoal vamos ver se vocês estão falando hein tá falando analógico voltou para analógico beleza então o programa é esse Free DV opa vamos ver lá Free DV esse está versão 1.4 1 isso aqui é muito bom viu gente a captação é mais sensível do que o SSB bem mais sensível não passa ruído interferência você mantém o áudio assim ó mesmo que tiver em SSB quem gosta de 80 metros 40 12 11 10 vai estar sempre esse silêncio aqui ó só sai áudio quando alguém falar mesmo ok um abraço aí dois Oscars do Luxorne e 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 dois Oscars do Luxorne